Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu não vou aparecer no vídeo que o dia tá complicado e eu estou completamente descabelada E eu quero começar logo a mostrar a você a nossa série, Deu a Chita no Natal Pois é meus amores, vamos confeccionar muitos produtos com chita e vamos encantar os olhos e o coração do nosso cliente Não esqueça que muitos dos materiais que eu estou usando aqui, você pode entrar em contato com a Estica Fio Porque eles tem quase tudo, tem tudo e pode enviar pra você em qualquer cidade do Brasil Então vamos deixar de blá 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 e vamos confeccionar, ok? O bacana dessa peça é que ela é bem rápida gente, bem rápida mesmo Eu já recortei aqui ó, as partezinhas do meu apliquei e eu costumo fazer isso Para cada pedacinho, eu já corto aqui o papel e vou separando aqui E antes de fazer, passar o termocolante para cada pedacinho do tecido O que eu faço? Eu passo o tecido, deixo ele bem passado, deixo ele sem ruga, sem nada Porque isso que é o interessante, certo? Para que o seu trabalho fique com acabamento bacana E agora eu vou começar a posicionar as partes do meu Papai Noel Tem uma barba, então eu deixo 8 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então olha só que bacana, fica bem, bem posicionado, fica bem bacana E fica sem essa parte aqui de fora que vai ficar, vai ser o nosso apliquei Ela fica completamente lisa, sem ruga nenhuma Aí agora eu já vi um aqui com minhas outras duas partes São poucas partes para fazer o rosto, a carinha do nosso Papai Noel Pronto, agora eu já posso reservar Eu vou deixar esfriar antes de cortar Outra coisa bem importante Que espere esfriar antes de cortar Certo? Aí eu vou deixar reservado aqui Então o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a cúpula do meu abajur Eu vou precisar medir, certo? Tenho a minha fita métrica Aí eu agarro aqui, ó E vou ver A medida do meu tá em Sessenta e seis e meio Então eu vou jogar pra sessenta e sete, tá? Sessenta e sete centímetro de comprimento Comprei do todo E aqui eu tenho Vinte centímetros, certo? Então é isso que eu vou precisar Aí eu tenho aqui o recorte Do meu Da minha chita, gente Porque Esse Natal vai dar chita Esse Natal vamos de chita Então eu sempre costumo fazer isso, ó Eu dobro aqui Certo? Pra cortar melhor o meu tecido Aí eu tenho sessenta e sete Dividido por dois Dá Trinta e três e meio Então é isso aqui, ó Mais ou menos Trinta e... Vou jogar trinta e quatro, né, gente? Sobrar É melhor do que faltar Aí eu jogo isso aqui E vou cortar Ó Aí o que eu faço agora? Eu tenho que cortar aqui Vinte e cinco de altura Mas Eu serei generosa Eu deixo aquela sobrinha Né? Então eu vou cortar Adoro cortar com a régua Melhor do que cortar com A fita métrica Eu vou deixar Vinte e oito, tá? Vinte e oito centímetros Então eu vou acertar aqui O vinte e oito vai ser aqui Então Aqui eu só acerto A bordinha Essa bordinha aqui Certo? Olha só Então agora eu já tenho aqui A minha parte da chita Cortada Ela tá dobradinha E ela tá Acertada Nas laterais Então eu tenho A medidinha Exata Aqui do que eu vou precisar Certo? Aí o que eu venho O que eu vou fazer Eu tenho a minha manta A manta Não é aquela Que vai grudar Na sua No seu tecido Eu não gosto Daquela manta Porque ela estrutura Muito o produto Então eu prefiro Que a manta Ela seja assim Mais confortável Que ela Que você Que vai estruturar Da melhor maneira possível Certo? De outro jeito Que eu faço o que? Eu uso esse Spray temporário Vou colocar Por que? Eu vou colocar O spray temporário Porque eu vou passar O quilten Nessa peça Eu vou fazer O quilten Então eu gosto Que o tecido Fique assim Bem esticadinho Eu ainda dou Uma passada Aqui no ferro Para esticar Ainda mais Muitos de vocês Já compraram Esse calcador Com a sapatilha De acrílico Lá neste Café Gente Para explicar Como posicioná-lo Aqui eu tenho Que tirar O meu pé Normal da máquina Certo? Esse é o pé Normal da máquina Que é onde colocamos Encaixamos Todas as sapatilhas A maioria das sapatilhas E aqui Eu já venho Vou abrir Bastante aqui O parafuso E aqui Eu vou Encaixar Certo? A minha bobina Ela já tá aqui E eu tomo cuidado Já de ter outra Aqui carregada Porque o quilten Gasta muita Muita linha Para fazer o quilten Você pode usar A linha normal Que você já usa Para costurar Ou você pode usar A linha Para patchwork Que é uma linha Bem mais forte Que eu já mostrei Em outros vídeos Aqui para vocês É estica-fio Também tem Hoje eu vou usar A linha normal Tá? Eu passei aqui a minha Linha na agulha E eu costumo fazer Isso aqui Para agarrar A minha linha Lá de baixo Eu ligo aqui A minha máquina É essencial Eu venho Nessa tartaruguinha Aqui Baixo Pé da minha máquina Duas vezes E Agarrei a linha Lá de baixo Outra dica Muito importante Que eu vou falar Novamente Para vocês De vida A área Gente Não vai fazer O quilting Todo de uma só vez Porque cansa E fica Mal feito Eu vou fazer Essa parte aqui Aí eu dou Uma arriscada Aqui Com o meu giz Certo? Aí então O importante É que a linha A costura Seja De continuidade Ela não Fique parando Aí você Começa Da borda E para Na borda Também Então Não tem Problema algum De você Dividir a área Agora Baixou aqui Começou Da borda O ponto Que eu vou Escolher É o 3.5 De largura Num ponto Normal Que é esse Que usamos Em nossas costuras Velocidade média E o quilting Livre é o que? Do jeito Que você preferir Outra dica bacana Né gente Que dica Nunca é demais É que você Não passe Uma costura Por cima Da outra Então Esse calcador Com o pé De acrílico Ele ajuda A você Ter uma noção De A distância Entre uma costura E a outra Acerto Corta Corta a minha Linha E eu fiz O quilting Nessa Primeira Parte Ok Aí agora Dobro aqui Assim Ó Dobro aqui Coloco Um alfinetezinho Se eu encontrar O meu alfineteiro Que sempre cai Tá aqui Aqui o meu alfineteiro Prendo aqui Porque é uma peça Comprida E assim Ela não vai me dar Trabalho Na hora de posicionar Aqui na máquina Aí faço Novamente A divisão Aqui com você Né Pra que você faça Aí em casa Também Risco aqui Com o meu giz E agora Vou quiltar Apenas essa parte E depois A última parte Enquanto o meu ferro Tá esquentando Eu vou Arrumar toda essa parte Aqui que eu já passei O quilting Né gente Olha só O que seria arrumar Eu vou Dobrar aqui Ao meio E vou fazer um piquezinho Aqui ó Tá vendo E aqui também Porque aí eu vou saber O meio do meu produto Porque é exatamente Aqui Aonde eu vou posicionar O meu papai noel O rostinho do meu papai noel Lembra que fizemos Lá no começo Já Adesivamos Um pedaço Do A primeira etapa Do tecido Aí agora vamos cortar A sobrinha Do tecido Acompanhando O desenho Que foi feito No termocolante Ou na Entretela Gente Tem uma entretela Que ela também É termocolante É bem bacana Também Agora vamos lá Posicionar Tudo isso Certo O que vamos fazer Eu divido Eu divido lá com você Que eu faço Isso aqui ó Um corte aqui No papel Aí fica bem melhor Pra tirar o papel Eu venho aqui Já sei o meio Da minha peça Posiciono aqui Três dedinhos Porque ela vai ficar Ela ainda vai precisar Aqui né Vai ter que ficar Um pouco mais alta Aqui Então posiciono Isso aqui Dois dedinhos Ok Dois dedinhos Aqui é A barba Do nosso Papai Noel Aí vou posicionar O ferro Dez segundos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois 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 Então, você viu a posição do nosso Papai Noel, né? Primeiro eu coloquei a barba, depois o rosto, depois o bigode, depois o gorro e depois essa parte aqui do gorro. Eu preferi fazer o gorro de vermelho com bolinhas brancas, mas você fica à vontade para fazer na outra cor. Agora vamos fazer o nosso aplique, certo? Hoje eu vou usar o ponto 23, estou mudando aqui, estou procurando o 23, esse aqui. E eu vou ajustar para a medida de 2.5 com 2.6, certo? Que ele é o maior, 2.6. Então, eu gosto de usar essa sapatilha, não vou mentir para vocês, tá, gente? Esse Vzinho, ele permite que eu vá contornando todo o meu desenho que vai ser passado a costura. Então, eu gosto dessa sapatilha para fazer o aplique, para fazer o caseado. Venho aqui, tenho que olhar a posição da minha agulha, se ela está bem na borda do meu desenho. Está bem na borda do meu desenho. Aí, eu já testei o ponto antes e aqui eu vou começar fazendo o meu aplique. Comecei, ó, está bem na bordinha. Faço um retrocessozinho, tá? É sempre bom fazer o retrocesso. Eu vou usar a linha na cor branca, na cor creme, em todo o meu aplique. Faço um retrocessozinho, tá? Então, terminamos o caseado e é isso aqui que temos no nosso Papai Noel, para o nosso Papai Noel. Agora, eu vou unir aqui as duas pontas da melhor maneira possível e vou passar a costura para fechar aqui. E depois que eu passar essa costura, eu vou tentar encaixar na minha cúpula para ver se o tamanho está ideal, ou se precisa de menos tecido ou mais tecido, né? Tomara que seja menos, porque se for mais, complica. Eu não coloquei o forro aqui, vai ficar só com a manta, mas você com certeza deve colocar o forro se você for fazer o produto para vender. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desvirar isso, vou testar na minha cúpula para ver se o tamanho está ideal para ela, certo? Para ver se eu preciso fazer mais ou menos. Já testei, né, gente? Vamos fazer de conta que eu já testei, só que eu não testei, não vou mentir para você. Tá tarde já da noite, hein? Deixa eu dar uma acertadinha aqui nesse trenzinho. Então, eu já troquei a minha linha da bobina e a linha aqui também, a linha maior, né, do bolo maior para cor vermelha. Eu tenho aqui o meu viés, que é aquele viés extremamente chato, que é aquele bem fino. Olha só o quanto ele é fino. Mas, se você tiver um maior, você deve usá-lo. Vamos só dar o acabamento com o viés nessas duas bordas. Aqui no finalzinho e aqui no começo, certo? Isso é bem importante. Aqui embaixo, ó, você joga a parte aqui para trás. Você pode alfinetar esse trabalho. Você vai correr aqui com a agulha para ficar na marcação do viés. Isso é bem importante. Começou, faça o retrocesso e deixe uma sobrinha de um ou dois dedos antes de começar a costura, tá? Aí, agora, você vai posicionar esse viés, ele todo aberto, aqui na frente do seu trabalho. Ó, aqui eu vou posicionando assim, com a ajudinha dos dedos. Quase no finalzinho do viés. Essa aqui é a parte interessante para um bom acabamento. Eu venho aqui lá no começo, aí eu dobro aqui, aonde eu comecei a costura do meu viés, certo? Deixa eu chegar aqui mais perto ainda. Ó, venho fazendo a costura na marcação. Fazendo contorno aqui, na marcação do meu viés. Aí, lembra lá no começo que eu falei, para deixar uma sobrinha? Então, essa sobrinha, você abre todo o viés e dobra aqui dentro, certo? E essa outra parte do viés, que é onde está terminando, você passa por cima. Aí, você vem e faz a costura até passar por cima. Faz o retrocesso e terminou. Vai cortar aqui a sobra do viés, do que sobrou, né? Ó, e para isso, você vai ter esse acabamentozinho aqui. Você fazendo esse joguinho que eu fiz com você, ok? Aí, agora, é aquela partezinha maravilhosa que todas nós odiamos, que é a última costura do viés. Gê, que última costura é essa, mulher? Essa hora da noite, tu vai inventar agora. Ó, você vai puxar aqui, ó. Puxar mesmo, tá, gente? Não é assim posicionar, não. É puxar. O termo é puxar. Tem uma linhazinha aqui. Aí, o que eu faço aqui, ó? Eu puxo, tá vendo aqui? E jogo aqui pra dentro. Quando eu jogo aqui pra dentro, olha só. Com o mini alfinete, eu posicionei tudo, tudo, tudo em volta aqui do viés, certo? E eu aprendi a fazer isso aqui. Aqui dentro, certo? Que ainda não tá a costura, eu coloco o alfinetezinho. E aqui, eu vejo se ele está saindo na margem, que é entre o tecido e o viés. Então, essa é a posição certa para você passar a última costura do seu viés. Depende de muita prática, de muitos alfinetes, de muita paciência também. Então, vamos lá. Eu posiciono aqui, aí eu corro com a minha agulha, né? Pra ver a posição da minha agulha. Quero bem aqui próximo à borda do meu viés. Posiciono o meu alfineteiro aqui pra eu ir tirando o viés e jogando aqui. Porque ele é bem pequenininho. Se cair aqui, eu vou me machucar. Ó, começou retrocesso, né? Então, vamos lá, acreditando que isso aqui vai ficar bacana. Ter o alfinetinho. Eu tenho que ir bem devagar, gente. Isso aqui é uma costura de acabamento. Então, se eu for correndo aqui, vai ficar uma loucura. E eu ainda com o mesmo calcador, tá? Eu gosto muito desse calcador. Queria ter uma posição aqui pra que a minha mão não ficasse no meio. Mas eu espero que esteja dando pra ver. Ó, tô indo bem na bordinha do viés e tô aqui conversando com vocês. Pra mostrar, gente, que viés realmente é chato. É chato, muito, muito chato. Mas é possível. E aí, vocês gostaram? Não esqueça, gente. Não esqueça de agregar amor e valor ao seu produto. Coloca os olhinhos do jeito que você desejar. Coloque a florzinha, as folhinhas no gorro do Papai Noel. Como você desejar. Eu usei feltro na cor verde. E apenas colei com cola quente. Então, você se joga para criar. Você se joga para reinventar a nossa peça. Um beijo enorme e fiquem com Deus. E aí, vocês estão sabendo agora. E aí. E aí